Nossa, a gente tem que dançar montanha-russa. Hoje nós vamos entrar dentro desta... Pode falar que é o Portal da Escuridão. Hoje nós vamos entrar no Portal da Escuridão aqui no Beto Carreira. Eu tô com medo, cara! Cara, o que é o Portal da Escuridão? Basicamente é uma casa do medo, uma casa de terror. Você só tem ideia maluca, cara. Que isso? Então ali dentro a gente vai enfrentar vários monstros, personagens de terror e tal. E eu estou me cagando antes de entrar. Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu prefiro muito mais brinquedo radical, sabe? Que tem aquelas... do que ficar levando susto aqui. Eu acho que eu nunca fui numa casa de terror. Não? Caraca, moleque! Porque eu não gosto. Sério, isso aqui vai ser muito tenso porque... Cara, é basicamente um show, só que interativo. Eles vão interagir com vocês. A interação é te assustar. É, vocês entenderam. Eles vão interagir com vocês, tá? Porque eu acho que eu não vou. Eu vou ficar narrando de fora. Você é forgado, hein? Nada disso. Negativo. É um quarteto fantástico aqui. Beleza, Zendão. Tá, de qualquer forma a gente vai gravando tudo. E se alguém arregar... E de arrego... Ih, tá? Estou olhando para você porque você é o mais cagão de tudo. Cagãozinho. É. Cai, cai, cagão. Se alguém arregar, a pessoa vai daqui direto para a Big Tower. Uma torre de 100 metros de altura. Mano, eu não aguento mais esses vídeos. Então é isso. Fechou? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar o desafio. Meu Deus do céu. Ai, que medo. Segura eu. Meu Deus. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Morri. Lembrando que domingo, às 11 horas da manhã, vai sair vídeo no canal que a gente gravou uma perseguição aqui no Beto Carreiro. E simplesmente... Mano, eu acho que é um dos melhores. Esse é o melhor vídeo do canal principal. Então vocês têm que assistir dia 26, agora domingo, às 11 horas da manhã. Estamos entrando no brinquedo e eu já estou me cagando. Não sei se é pior ficar em primeiro ou em último. Eu quero ficar no meio. Não, eu não quero ficar em primeiro. Você é o líder do grupo, cara. Não, não. Eu não vou no final. Você vai por último. Não, eu não quero ficar sozinho. Vem pra cá. Não, você tá com a gente. Eu vou agarrar você, João Vitor. Para com isso, cara. Cadê o afeto, mano? O amor? Ai, mano, que droga. Ô, Ian, você não é um corajoso? Vai você. Não, tem que ser... Ô, abriu uma porta aqui. Eles já estão com cara de medo, já. Tchau, gente. Desejo em short. Que palavra mais complicada, né? Velho, olha pra isso. Cara, que horrível isso. Eu não quero. Eu quero ir pra Big Tower, cara. Ah, não. Eu me arrependi. Eu quero ir pra Big Tower. Eu tava muito confiante. Minha confiança acabou. A cara dela já tá de bravo. Pode ficar... Pode for... Atenção. A partir de agora, quando vocês estiverem caminhando lá dentro, permaneçam juntos. Vou ficar aqui escondido. Não parem e não voltem. Não toquem nas criaturas vivas e nem nos objetos amaldiçoados. Então vocês jamais serão tocados. O meu mestre os aguarda. Não, deixa o mestre quentinho. Ah, que horrível, cara. Que que é isso? Não, isso tá muito real. Isso não tá legal, não. Não tá legal, não. Não tá legal, não. Essa lenda que no dia de hoje, a alma que tanto aguardamos entrará aqui. E se isso realmente acontecer, esta maldita alma jamais sairá. Edren, o portal está aberto. Agora já era. Não, não. Eu acho que eu não quero entrar, não. Calma, calma. Não, isso não tá certo. Aranha, aranha, aranha. Eu não perguntei o nome dele. Calma. Meu Deus. Isso tá muito... Aranha, aranha, aranha. Isso não vai mexer, né? Calma, galera. Deixa eu fazer o seguinte. Olha só. Reunião. Olha só. Mano, olha pra isso daqui, gente. Ah, calma, calma. Vocês estão percebendo que a gente tá meio que num lugar de múmias, eu sei. Parece um cemitério, alguma coisa assim, mano. Ah, calma, gente. Caraca, olha pra isso. Olha pra isso. É muita aranha, muita aranha. Vou falar pra minha mãe vir pra cá. Meu Deus do céu. Olha pra isso daqui, velho. Calma. Calma. Ai, Jesus Cristo. Caraca, calma. Meu Deus do céu, é um piraço. Não é boneco? Não é boneco, não tá louco? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tá chegando nada. A luz tá me deixando. Ai, muitas portas. Um monte de portas aqui. Um monte de portas aqui. O piso não é lugar fácil. O pé é sua. Mentira. Meu Deus do céu. Gente. Cara, isso é muito assustador. Cara, isso é muito assustador. Pera, pera. Gente, olha só. Sai. Agora lascou. Ai, meu Deus do céu. Ai, senhora. Ai, sai. Leva meu. Ai, tá aqui também. Sai dos dois lados. Sai dos dois lados. Ai, meu Deus. Calma, moça. Calma, moça. Calma. Ferrou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Calma, moça. Vai. Vai que tá atrás. Vai que tá atrás. Ô, galera. Reunião de grupo. Calma, reunião, reunião, reunião. A mulher tá ali atrás. Felipe do céu. Você viu. Calma, meu Deus. A mulher que tá ali. Moça, cuidado. Calma. Não sei se vocês estão sentindo um cheiro ruim. Gente, calma aí. Olha pra isso. Ai, eu tô por útil. Não quero não. Ok. Calma aí. Deixa eu falar um negócio. Olha só. A gente tá no meio dessa casa. Calma, moça. Calma, moça. Não, ela tá muito perto. Eu pago meus impostos. A matemática tá boa. Ela tá muito perto com a faca. Calma, moça. Ô, ô, ô. Eu não vou entrar aqui, não. Vai você. Eu não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai a moça primeiro. Vai a moça. Meu Deus, ela tá aqui atrás. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aqui é feito. Ah, não. Calma. E agora tem outro problema. Eu tô ficando com muita vontade no banheiro. Aqui não dá. Aqui não dá. Vai logo, Caio. Vai, passa pra lá. Vai, passa pela frente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, você tava presa, moça. Para, que que é isso? Meu Deus. Passa, passa, passa. Moça, você tava presa, moça. Saiu da cama. Ela saiu da cama. Eu falei. Saiu. Ela saiu da cama. Olha essas escritas. Calma, moça. Fica aí, meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica aí. Fica aí. Olha aí, ela. Vai deitado, descansar um pouco. Palmas demais. Saiu da cama. Saiu da cama. Vai, cara. Vai, mano. Não quero entrar aqui, não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Calma, calma, calma. Calma, calma. Agora a gente tá em outra zona aqui. Tem um corredor aqui, ó. Calma, moça. Você fica aí que eu tô de olho em você, tá? Vai passar lá, né? Não, não, não. Segura, por favor. Alguém me ajuda. Calma. A gente tá preso. Calma, rapaz. A gente tá preso aqui. Calma, ela vai voltar, rapaz. Tem um barulho. Tô sentando um barulho aqui. Ela vai voltar, rapaz. Calma. Calma, galera. Alguém quer desistir? De boa? Não, não, não. Eu quero sair daqui. Para! 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 Eu acho que eu vou fazer xixi nas costas. Que um palhaço. Que susto. Isso aqui quase me matou de susto. Quase cheiro de xixi. Não fui eu. Será que eu me urinei? Tá perto, tá perto, tá perto, tá perto, tá perto. Ainda não consegui enxergar por causa do LED. É, então. Meu Deus. Ah, calma. Tem gente aqui em cima. Ah! 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 Não correo pra sempre! Nossa! Que negócio feio! Meu Deus do céu! Ah! Pelo amor de Deus! Nossa! Que lugar assustador, velho. Você tá bem? Não. Cara, eu gosto dessas casas de terror. Eu tava mais confiante. Entrou lá. Luz do dia. Luz do dia. Obrigado. Que horrível. Mano, que coisa assustadora. Eu achei que não ia ser tão feio desse jeito não, né? O Beto Carreiro tá de parabéns, né? Você é louco. E aí? Minha garganta foi pro brejo. Eu caí no chão várias vezes. O João Vitor tomou um capote uma hora. Nossa, eu caí várias vezes, cara. Mas enfim. Muito bom, muito bom. Você é desumano. Cara, que experiência sensacional. Não, tá maluco, velho. Muito medo. A galera do Beto Carreiro, mano, tá louco. Eu juro. Que aquela menina, velho, virando, velho. O que é tudo? O que é tudo? O cara da cadeia. Não, muito bom. E o do caixão, que a gente ia jogar um boneco de repente. A gente ia jogar um boneco, ele pula com a capa aberta. Meu Deus, quem cagou mais? Cara, eu tô em dúvida entre o João e o Caio, viu? Eu fui ruim. Mas de qualquer forma, galera, conseguimos concluir aí o desafio e deixa o seu like, deixa muito joinha aí, se inscreve no canal. E ninguém teve aqui na Big Tower. Ninguém teve aqui na Big Tower. Mas eu tenho uma ideia que vai envolver a equipe toda. Coisa boa, hein? É, pra cima e pra baixo. É isso, né? Pra cima e pra baixo. Aê. De qualquer forma, mais um desafio concluído. Aê. Corta a escuridão, filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri